Nessa vida você vale o que tem. Se você tem um centavo, você vale um centavo. Se você não tem nada, você não vale nada. Nessa vida, é assim mesmo. As pessoas só pensam nos bens materiais. Então nessa vida você só vale o que você tem. Se você tem algo para oferecer, as pessoas lhe tratam bem. Se você não tem nada para oferecer, as pessoas lhe tratam mal. É simples assim. Se você tem, você vale alguma coisa. Se você não tem, você não vale nada. Você vale alguma coisa ou você não vale nada? Explique aí. Você vale ou não vale? Você vale sim ou você não vale nada? Ok? É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.